Eu gosto muito de uma frase que é, se você quer ganhar o jogo, você tem que entender quais são as regras daquele jogo. Se você não entende as regras, você não consegue ganhar o jogo. É a mesma coisa que você estiver jogando basquete com as regras do futebol. Cara, você não pode chutar a bola, a sexta não é gol, então você tem que saber quais são as regras do jogo. E onde que estão as regras do jogo? As regras estão em alguns livros. As regras sempre estão formatadas em um formato de texto. Por quê? Para todo mundo entender quais são as regras. Então, por exemplo, quando a gente estava na época em que a igreja era toda poderosa no mundo, a igreja, as religiões, no caso geral, a gente tinha os livros sagrados. A gente tinha a Bíblia ou o Corão, são livros sagrados que falavam quais eram as regras. As pessoas que entendiam aquelas regras e viviam segundo aquelas regras, produziam riqueza, tinham poder. E poder traz riqueza. Só que chegou um determinado momento que o Estado assumiu esse papel. Até tinha, por exemplo, na Inglaterra, se não me engano, tinha a igreja anglicana, que o rei, na realidade, fundou a própria igreja. Então, ele fundiu as duas coisas. Mas, em regra geral, no mundo, o Estado assumiu o poder. Antes, a igreja tinha poder, tinha as terras, e aí o Estado começou a ter esse poder. E aí, veio as cortes francesas. Então, quem é que tinha poder naquela época? Quem entendia as regras da corte. Então, quem entendia as leis, quem fazia as leis, quem ficava próximo do rei, quem ficava próximo da... quem tinha oposições na corte, as pessoas que entendiam as regras da corte. E aí, tinham as leis. Quem entendia das leis eram pessoas que tinham poder. Só que, o Estado começou a perder poder para o mercado. Tanto que, hoje, se a economia vai mal, o presidente cai. Tirando ditaduras, o presidente não sobrepõe a economia. A economia sobrepõe o presidente. Se a economia vai mal, o presidente cai. Então, hoje, o mercado é mais poderoso que o Estado. E quais são as leis do mercado? Qual é o livro que fala onde estão as leis do mercado? O marketing e a economia. São as leis de mercado. E quando a gente fala de marketing, como é que os mercados se comportam? Como é que as pessoas compram? Por que elas compram? Porque o que movimenta a economia são as compras. São as transações do dia a dia. Isso movimenta a economia. Você tem muita transação, o dinheiro gira na economia. E, com isso, a gente tem uma economia mais forte. Você tem pouca transação, tem pouco dinheiro circulando. Logo, a gente tem uma economia mais fraca. E, com isso daí, o marketing, essa questão de entender pessoas, entender mercados. E aí vem toda aquela questão emocional de que, como é que as pessoas compram? Então, não é só o marketing, as regras de marketing. Como é que você vende? Como é que você faz propaganda? Não, entender de gente. Aí vem psicologia do consumidor. Como que as emoções influenciam nas vendas? Quando você entende essas regras, você consegue ter poder. Porque você vende mais. Se você vende mais, você movimenta mais dinheiro. Então, antes a moeda era a espiritualidade. Depois disso, a moeda passou a ser o poder real. O poder do reinado, os governos. Depois disso, a moeda passou a ser o dinheiro que movimenta mercados. O dinheiro da compra, do produto, da entrega de valor. Se você entende de marketing, se você entende como se vende um produto, se você entende o que as pessoas, de fato, querem, se você movimenta massas gigantescas de pessoas em prol do seu produto, você tem muito poder. E por quê? Primeiro que num mundo de 7 bilhões de pessoas, qualquer produtinho... Imagina o seguinte, o mundo... O que é o mundo? O mundo é como se fosse um lugar gigantesco, escuro, enevoado, quente, úmido, com 7 bilhões de pessoas apertadas, se acotovelando umas nas outras. Isso é o mundo. E todas as pessoas se perguntando para onde que eu vou, o que eu estou fazendo aqui, os dilemas existenciais. E cada vez eles estão maiores, porque cada vez existem mais exigências com relação ao papel que o cidadão tem que ter. Seja como pai, seja como marido, no caso de homem, seja como filho, seja como profissional, seja como empresário, tem um monte de papéis que esse cara tem que lidar e que ele não está preparado para isso. Ninguém ensinou ele a lidar com tudo isso. E quanto mais gente no mundo, mais exigências, mais prioridades esse cara tem. Então ele fica se perguntando, cara, o que está acontecendo? Para onde que eu vou? E agora imagina que nesse mundo, que é um mundo lotado de gente, quente, úmido, apertado, existe uma pessoa que levanta uma luz. E aí milhões de pessoas olham para aquela luz e falam, aquilo é a luz, eu vou para lá, aquilo é que vai me salvar. E aquelas pessoas todas vêm em direção à luz. Porque existe um mundo caótico, o mundo é caótico, completamente caótico. Quando você mostra uma direção para as pessoas, e de fato é uma direção que as pessoas olham, cara, aquilo é realmente uma direção para mim, elas vêm para você. Só que são milhões de pessoas, principalmente com a internet, que faz com que as pessoas fiquem sabendo muito mais rápido das informações. Quando você vivia na Idade Média, em que basicamente o mundo funcionava em algumas pouquíssimas cidades grandes e vilarejos, muitos e muitos pequenos vilarejos. Um vilarejo não se comunicava com outro vilarejo, ficava muito longe. As distâncias eram muito mais longas. Por quê? Porque você demorava muito mais. Não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada. Para você cobrir a distância de, sei lá, de 50 quilômetros, você demorava um dia. Você tinha que ir de carroça, você tinha que andar, e tinha montanha no caminho, não tinha túneis. Então era muito difícil. Então as distâncias eram muito mais demoradas para você cobrir. Ou seja, o mercado, ele se comunicava de uma maneira muito mais complexa. Hoje, eu pego o celular, eu ligo para alguém, ou eu mando uma mensagem num grupo de WhatsApp, e eu chego a milhares de pessoas muito rapidamente. Ou seja, o mercado ficou muito mais denso, apertado, quente, úmido e apertado. Todo mundo se apotovelando no online. Não especificamente no offline, mas para todo mundo junto no online. E quando você manda uma mensagem, é um mercado denso, a densidade do mercado é muito grande. Todo mundo escuta aquilo que você tem a dizer. Ou seja, se você apresenta uma luz, se você apresenta alguma coisa, muita gente fica sabendo ao mesmo tempo. Só que no mundo de sete bilhões de pessoas, muita gente, a gente para caramba. Lembra que a gente tinha uma música que é da Copa de... Cara, não lembro, mas era o famoso 90 milhões em ação. Copa de 78, 82, não lembro. Mas assim, 90 milhões em ação. O Brasil tinha 90 milhões de pessoas. Hoje, a gente tem mais de 200 e... quase 210 milhões de pessoas. É muito mais gente. É mais do que o duplo. Então, daqui a pouco vai ser o triplo. Ou seja, a gente está caminhando para um mundo de 10 bilhões de pessoas. A estatística mostra que talvez em 2050 a gente tenha 10 bilhões de pessoas. Um mundo muito mais complexo, muito mais caótico, muito mais apertado, quente e úmido. E quem mostra a luz atrai multidões de pessoas. Por isso que o mercado ganhou poder. Porque antes o Estado tinha poder porque era uma concentração de poucas pessoas controlando o número razoável de pessoas. Só que quando esse mundo começa a ficar muito grande, o controle não está mais na mão de quem tem o poder por decreto. Mas sim em quem tem o poder de fato. Que é quem movimenta a economia daquelas bilhões de pessoas. E quem movimenta essa economia são as grandes empresas. Empresas hoje são como países. Tem empresas que têm PIBs muito maiores do que muitos países. Então você pega o faturamento de uma Apple, de um Google, de um Facebook, de um Walmart, o faturamento de cada uma das empresas independente é maior do que vários PIBs de países juntos. As grandes nações hoje são as grandes empresas. Não é mais uma nação em si. É uma empresa. E a empresa funciona como se fosse um país distribuído em diversos países diferentes. não existe mais a multinacional. Existe a transnacional. Já não tem mais pátria. A empresa está dividida. Ela usa recursos de países onde... Então, por exemplo, os serviços, eles acabam ficando muito mais em empresas como México, Brasil, Itália. A fábrica acaba ficando muito mais em China. A direção fica Estados Unidos, Alemanha, Holanda. Então, quer dizer, não existe mais uma empresa que está no país. Os departamentos da empresa estão espalhados em países diferentes. Existe uma conjuntura muito maior que faz com que a empresa ela coloque a fábrica dela em países que têm mais aptidão para fabricar. Não é mais uma região do país que tem aptidão para fabricar. Ou então, não é mais contratar pessoas que têm aptidão para fabricar. A coisa ficou muito maior. Empresas são maiores do que países, muitas vezes. Principalmente porque elas se dividem entre países. Então, quando você entende as regras do mercado, você tem muito poder hoje num mundo em que o mercado é soberano. O mercado manda, muitas vezes, na economia. Manda nos governos. Manda nos presidentes. Aquela história de a economia vai mal, o presidente cai, a economia vai bem, o presidente sobe. E entender a regra do mercado é entender de marketing. É entender de consumidor, de psicologia do consumidor. Entender de qual é o impacto econômico do seu produto. O que as pessoas realmente querem. Como é que você vende o teu produto ou serviço. Isso aí é que faz com que você tenha realmente um negócio grande e não só pensar em vender um produtinho aqui ou ali. Mas entender a macroeconomia do que é de fato um mercado. E você pegar tudo isso, trazer para o seu microcosmos, trazer para o teu negócio e para a partir daí você entender até onde você pode chegar para que você cresça. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.